Aí mais um cervezão que chegou Dia 9 de novembro de 2009 O mês que vem é dezembro, tá chegando o final de ano hein rapaziada Ano que vem tamo com mais uns projetos então aí Vai deixar esse povo animado que a coisa não pode parar DJ Wagner por aqui com o telefone da Tim também né Negócio de 81, 34, 58, 52 Tô no Infinite É mais um cervezão que a galera tanto esperava, tanto cobrou Agora tá aí então Que dia que vai sair DJ Tá vindo aí amigão, tá vindo aí É nada que chegou Música 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 É o CD Novese Ritz Parede Só lamentem Pra galera dos carteiros É só lamente pro povo Que bota pressão, hein? E a galera que anda vazio aí, hein? Na hora de dormir tem que baixar o eixo Senão os pneus vão embora Ai, como eu sofro Semana passada fizeram uns vales nos pneus do Dourado, hein? Eu não falei isso, não O Dourado parou pra dormir por ali Passou a coxina quando acordou O primeiro eixo do baú Tava só ali as catracas Tava só as castanhas por ali, né? Pronto, valei! Tem que ficar esperto, hein, galera? Quando for dormir tem que baixar o eixo Tchau! Tchau! I'm a lady